Ah, teu carro tá malco, mano. Teu carro tá aí malco. Será que 120 aí já não tá bom mesmo pra esse carro aqui, cara? Conseguimos um remap na parceria, tá? Olha isso, família! Cadê? Deixa eu ver aqui. Ah, tá indo bem, pô. Aqui, ó, deixei aqui. Pronto. Esse vídeo aqui eu já vou deixar programado. Aí, eita. Opa, cês já tão aí? Caramba! E aí, família, beleza, pô? Como é que cês tão? Família, cês não vão acreditar. Cês não vão acreditar no que que aconteceu, né? Da última vez cês viram aí, né? Eu comprei aí o Golf GTI daquele... 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 é... cabeça de fósforo, né? Cês comentaram pra caramba aí. Cara, que carro animal. Ainda não tive oportunidade, né, de andar com ele. Aconteceu aquele negócio que eu fiz lá da brincadeira com a Fran. E cês riram bastante daquilo. Cês até pediram pra eu fazer umas trollagenzinhas a mais aí com ela aí. Faz o seguinte, comenta agora qual trollagem a gente pode tá fazendo aí com a Fran. Ou teste, ou trollagem, ou pegadinha, ou não sei. Comenta aí pra gente poder aí ter umas ideias aí legais aí pra gente poder fazer com ela aí. Firmeza? Bom, seguinte, família. O Golfão já tá ali. Imagina. Nós tá aqui... Olha ali. Ah, moleque! Ah, meu Deus do céu aí. Ó, eu tô aqui, ó. Dormindo aqui na minha cama, tranquilão. Aí acordo, vou aqui, dou aquela bocejada. Aí eu olho pela janela. Nossa, mano. Já tem o quê? Titãzão, XTzão e um Golfão. É parcelado? É financiado? É tudo aqui? Não tá quitado? Não dá nada. Não dá nada, né, família? O importante é não desmerecer as coisas dos outros, pô. O importante é que a gente tá trabalhando, vai conseguir aí, ó, pagar tudo direitinho, né? Mas, enfim, vamos que vamos, né? Só vitória que tá acontecendo aí com a gente. Mas, família, olha só esse Golf GTI. Olha aí. Caramba! Oi, Tchau! Oi, Tchau! Ô, e aí, beleza? É Golf? É Golf? É, é, é um Golf, é um Golf, pô. Pode ser aí pra dar um grau? Pode vir, pode vir. Pra dar um grau? Ô, nossa. Será que ele quer empinar com o... Ele sabe que carro não empina, né? Será que ele quer empinar? Aê, Joe. Caramba! Que Golf brabo! Esse aí que é o Golf GTI? Turbo 220 cv, ele vai de 0 a 100 em 100 segundos, é a 120, rebaixado top de linha, ele? Caraca! Ô, louco! É ele mesmo, pô, é ele mesmo, cê... Ô, louco, família, cê... de carro pra caramba, hein? Caraca, meu, ô louco. Tanto é que o meu sai é tão jeta, tá ligado? Pô, maneiro, cara. Ó, acredite no seu sonho que uma hora vai se realizar, tá? Eu vi que você tava ali em cima. Você mora por aqui? Pô, valeu, mano. Você é pastor? Você é pastor? Não, não, não sou pastor, não. É só uma mensagem mesmo aí que eu... Não, sou não. Você mora ali? Moro, mano. Eu me mudei recentemente pra ali, ó. Mas foi antes do pessoal aqui invadir, entendeu? Não, né? O pessoal mó invadindo aqui, você não tá ligado, velho. Não, não, nós não invadimos não, pô. A gente veio transferir... Ah, você também veio? Não, a gente não invadiu não. A gente veio transferido do apartamento lá que o governo comprou, pô. Nossa, eu achei que vocês eram sem teto, velho. Ô, louco. Mas e aí? Antes de tudo, qual é seu nome, mano? O meu é Renan, entendeu? O pessoal lá na batalha de Rima me chama de Nó. Ah. Pode me chamar de Rima não mesmo. Ah, não. Beleza, Renan. Prazer aí, Alisson, beleza? Pô, nós tava comentando do carro aqui, pelo jeito você gosta mesmo de carro, hein? Eu tô gravando aqui, ó. Manda um salve pra galera aí, pô. Ih, tá gravando? Tô. Aê, galera. Vê lá minhas batalhas de Rima. Valeu, valeu. Todo dia lá na Praça da Sé, beleza, parceiro? Fechou, fechou. Vou falar pra eles, hein? Eu vou continuar aqui, tá? Se você quiser... Ô, família, é o seguinte... Não, beleza, mas só um bagulho, só um bagulho. Você já acelerou com esse golf, mano? Você já acelerou? Quanto que ele faz? Não, não. Se eu te falar, eu peguei esse golfe ontem, cara. Ainda nem acelerei com ele. Na real, eu ia falar agora com a galera. Eu vou pegar, eu vou sair com ele agora. Eu peguei ele ontem à noite, não fiz nada. Tá até sem gasolina. Vou abastecer e vou dar aquela acelerada maluca com ele. Caramba, hein? Permeza, hein, mano? É, da hora, né? Valeu, beleza. Eu vou subir lá, então. Depois você me conta aí quanto que deu, valeu? Ô, peraí, peraí. Você vai trabalhar agora? Não sei se você trabalha, se tá de boa aí. Mano, meu trabalho é acima, tá ligado? Lá da batalha. Pô, vão comigo. Não, vão comigo, então. Vão comigo aí nessa... dar uma testada no golfão, hein? Bora? É mesmo? É mesmo? Mesmo, pô? Bora, bora. Se a gente... Fechou, fechou. Fechou aí, fechou. Família, vamos lá, então. Olha aqui, eu não mostrei muito no detalhe, mas o carro tá lindo, família. Ele tá muito, muito lindo aqui. Velocímetro aqui. Lindo pra caramba. Então é o seguinte. Vamos fazer... Aqui, abaixar o vidro aqui. Ô, não esquece do cinto aí, hein? Não, eu sinto segurança, fiz segurança. É, tô afim de levar multa, não. Família, então a gente vai dar uma acelerada. Vamos passar ali no posto ali. Vamos abastecer, tá? O golfão aqui. Deixar ele como? Daquele jeito. A gasolina tá cara, né? Mas não é? Vai tentar aí deixar ele abastecido aí. E bora numa... Conhece alguma pista aí, mano, que dá pra acelerar bem? Vai reta aqui que cai lá. Mas aí, pega a gasolina na parceria, mano. Você é famoso? Ô, louco! Não, não sou tão famoso assim, não. Os postos ainda não dá gasolina pra gente assim, não, pô. Aí, quem der, hein? Mas enfim, vamos dar aquela aceleradinha lá. Bora lá no posto lá, né? Eu vou falar pra tu, então pega a visão. Ele torce pro Barça e eu torço pro Vascão. Eu vou falar pra tu, é o Golf GTI. Se tu falar de nós, te bate até tu fazer xixi. Pega! Aí, família, moleque. Ô, ficou da hora, pô. Ficou da hora aí, família. Ele manja ou não manja, pô? Na rima? Manja ou não manja? Não, vai, ó. Aí, da hora, hein, ô Renanzinho. Negócio ficou da hora mesmo, pô. Curti, hein? Cê é louco. É, apareceu lá nas batalhas, mano. Não, eu vou aparecer, eu vou aparecer e falar que tem, que, que tem uns, que dá dinheiro esse negócio aí, né? Aham, fui campeão por duas vezes seguidas. Pô, tô precisando da grana. Não, tô precisando da grana, velho. E se eu tentar umas rimas também, tipo, é, yo, yo. Manda uma aí, manda uma aí. Tá, ó, vou mandar. Yo, yo, qual é que é? É, eu tenho mesmo. Tênis com chulé. Não. É. É, não. Ah, mano, tudo tem um começo, tá ligado? É verdade. Tudo tem um começo. É, não, não, firmeza, firmeza. Vamos voltar aqui, né, família? É o seguinte, abastecemos aqui o tanque do golfão. Daquele jeito, o golfeira ficou como? Ó, no talo. 350 conto pra poder abastecer. Mas não dá nada, não. Vamos que vamos aí. O Renanzinho vai com a gente aí. A gente vai testar ele agora aí, ver como é que tá a potência aqui do golfe. E aí, Renan? Põe o cinta aí, hein? Já tô te falando que o negócio aqui é potente, hein, doido? Nossa, mano. Tô ansioso, hein, Joe? Eu também. Pra saber quanto que pega esse golfe. Bora lá. Eu também tô. Ó, já vamos ali, ó. Saindo ali, ó, família. Ali na saídinha a gente já vai fazer como? Já vamos dar aquela arrancadinha marota já com ele. Olha essa visão, troca. Olha essa visão aí, família. Olha isso. GTIzão lindo demais. Lindo demais, ó. Vamos pegar a retinha ali agora, Renan, então? Bora, bora lá. Ó, ó. Ó a minha mão aqui pelo teto. Desliga. Ó. Tá. Pega. Coloca a mão aí pelo teto. Ih, ó. O cara já veio grudando. Vou acelerar, hein. Fechou? Vamos lá, ó. Fechou. Aí, vai. Aí, tô pisando. Tá. Pega, véi. Corre muito. Pisar mais, pisar mais. Tô pisando, tô pisando, pô. Ó. Tô pisando, tô pisando, tô pisando. Caraca, véi. Nossa, é muito rápido, meu. Aí, Joe. Acelera mais aí, só pra eu ver um bagulho. Eu tô acelerando, pô. Tá no máximo, ó. Vai. Ó, passei um. Ó, passei logo com o Mustang ali do lado agora, hein. Tá vendo, tá vendo? Tá no último. Tá no último. Tá no último. Entendi, mano. Caraca, corre muito, véi. Corre muito. Esse GTI é top, hein. Vou falar pra você. GTI é top ou não é? Fala, tu. Aí, mano. Vou falar um bagulho pra tu. Fala aí, fala aí. O carro é top, tá ligado? Hã? Mas é... É... É um bagulho assim. Sinceridade pra tu, tá ligado? Eu não sou de mentir, não. Hã? O carro tá manco, mano. O carro tá aí manco. Ele tá manco. Como é que é? Como assim? Como assim o carro tá manco, né? Tava correndo com o carro até agora aí, doido. Olha isso aqui. Desce aí. Olha aí. Olha o carro aqui. Boa nave. É sinceridade pra tu, Joe. Eu só trabalho com a verdade. Teu carro tá manco. Ele não tá correndo, velho. Ele não tá correndo, mano. O que ele deu ali no máximo? O velocímetro. Olha, ele deu 130. O que, mano? Aí não, mano. Aí você quebra, velho. Por quê? Abra o que o carro pra nós darmos uma olhada aqui. Só pra dar uma passada, dar uma pegavizão. Ué, família. Família, vocês não acham que o carro tava correndo ou não? Comenta aí. Tava correndo ou não tava? Aí, pô. O motorzinho é legal, tá? Ô, mano. Isso aqui não tá legal não, velho. Por quê? Ô, mano. Você já ouviu falar de remap? Remap? Não. Não sei o que é isso não, cara. Então, mano. Você vai ter que remapear aqui seu Golf, mano. Onde eu faço isso? Tá de uma qualidade dessa, correndo só 130, velho. Onde eu faço isso? Seguinte, eu tenho um parceiro, tá ligado? Aham. E aí nós pode desenrolar com ele. Só que não é tão barato. Você tá com grana. Ah, nós faz... Nós tento fazer alguma coisa lá, né? Vamos ver se não for tão caro, né? Eu tenho um dinheiro enguardado ainda, sobrou. Mas se não for tão caro, pode ser. É, mano. Papo também de mostrar teu canal, tá ligado? Não é. Mas o que ele quer fazer lá? Um público, uma parceria. Ah, duvido, pô. Ainda tô começando. Tô começando aqui nessa... Nessa vida ainda, pô. Mas vamos lá, então. Vou acelerar. Vamos... Vamos chegar lá nesse seu parceiro. Põe aí no GPS aí, fechou? Bora lá, mano. Caraca. Eu louco, jurava que tava acelerando. Ô, Renan, eu acho que eu já sei qual que é esse lugar aqui, velho. É aqui nesse... Na East aqui? É aí mesmo, é aí mesmo. Você conhece? Pô, eu... Os caras que pintaram a minha moto aqui, velho. Acredita? Ah, mas... Ah, Deus, tem casa então. Você tem casa, velho. Ah, mais ou menos, pô. Eu não... Como eu posso dizer? Eu não fiquei muito tempo aqui, não. No dia lá, eles só pintaram a minha moto. Ó, tem uma vaga aqui, ó. Acho que eu vou parar o carro aqui, né? Melhor aqui, ó. Ei, eu vou lá falar com o meu parceiro. Falar o bagulho da parceria. Você me manda o link aí do canal. Vou te mandar, vou te mandar. Caraca, família. Olha a oficina aqui, como é que é bonita. Ô, Renan, pera aí. Calma aí, cara. Eu tô... Eu tô meio... Eu tô meio assim, meio... Meio encacucado, cara. Com uma coisa. Será que 120 aí já não tá bom mesmo pra esse carro aqui, cara? 130, 120? Tá bom pra... Pra você andar com velha no carro, né, mano? Por quê? Pelo amor de Deus. Tá muito devagar, mano. Tá maluco? O seguinte. No mínimo, 250. Mas... Tá ligado que chega a 280, velho? 280? 280? Exatamente. Não, não é possível. Não, eu acho que já tá rápido. Não é possível. Eu acho que já tá... Quer ver? Família, seguinte. Vocês acham aí, ó. Vocês aí. Vocês acham que esse carro, ele tá hashtag rápido ou hashtag devagar? Qual que é? Qual que é aí? Volta aí pra gente saber. Eu acho que... Eu não sei. Não sei. A velocidade dele eu acho que tá numa velocidade boa, cara. Eu acho que não precisa de remap não, velho. Não é possível. Eu vou lá ver o bagulho, mano. Já volto. Não, fechou. Fechou, família. Vamos ver. Eu acho que a gente vai fazer o remap sim, tá? A oficina dos caras aqui parece que é de alta qualidade, de alta performance, né? Só tem carrão aqui, ó. Tô vendo que os caras tão mexendo logo na McLaren ali, ó. Você é louco. Então, vamos fazer o seguinte. Fazer o remapzinho. Quando tiver pronto, a gente volta aqui já com o Golfão pronto. Fechou, família? Vou esperar lá em cima ali, ó. Vê que tem umas salinhas ali em cima. Vê se tem um PS5 pra nós jogar lá enquanto nós espera, né? Quando passo de golfão pela polícia. Cortou, cortou. Deu certo, deu certo? Deu certo. Muito bom, mano. Muito bom. Deixa eu guardar essa arma de mentira aqui. Pera aí. Era só isso? Só isso aí que faz? Só isso? Aí posta no canal também. E é isso. Precisa dar nem um real, velho. Caraca, família. É o seguinte. Gente, nossa primeira publi. Nossa primeira publi. Conseguimos o remap na parceria, tá? Fiz aí o TikTok como vocês viram. A gente vai postar. E também esse vídeo, né? Esse vídeo também na parceria. O cara fez o remap. E com o remap ele ainda me deu um brand. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha aqui atrás. Ô, Renazinho. Você sabe abrir aí, né? O porta-mala, né? Corre lá. Abre, abre. Calma, calma. Caraca, a família, ele vai abrir aqui? Olha isso daqui. E a gente simplesmente ganhou um som no porta-mala do golfe. Simplesmente um somzão no porta-mala do golfe. Olha que coisa linda. Bora testar aí e ver se esse remap realmente funcionou, tá? Vamos aí, vamos aí, pô. Vamos lá. Caraca, família. Olha isso daqui. Já ligamos. Será que tá com um honking bom, pelo menos? Será? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. Nossa! Você é louco, velho. Nossa, que ignorância aí. Família, vamos pegar logo uma pista ali. Acho que dá pra nós ir direto. Não dá não, Renan? Você não é pegar aqui uma acelerada ali na pista ali já na frente, ó. E aí, né? Vamos testar o remap disso daqui, hein? Aí, Renan, estamos chegando num lugarzinho bem vazio. Tá preparado? Só bora? Bora lá. Pega a visão. Vê se tá bom. Pega a visão. É, um gol só. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá pega. Vamos que vamos aí, família. Bora, 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 bora. Tá pega. Eita, caramba. Ó, agora tá indo, hein? Ô, louco, ô, louco. Ô, louco, velho. Ô, louco. Nossa, mano. Tá maluco, velho. Tem que ir. Era isso que eu tava falando. Nossa senhora, tá muito rápido. Tá muito rápido, meu. Olha isso. Tá maluco, velho. Caramba, velho. Caramba. Caramba, velho. Tem que tomar até cuidado. Tá muito rápido. Tá muito. Você é louco. Ô, ô. Nossa, ó. Reduzida, reduzida. Boa, só na reduzida. Não, vou puxar a pista agora. Tá, ó. Vou puxar aqui na pista. Boa, boa, boa família. Olha isso, cara. Vamos puxar na pista agora. Vai. Eita, eita, entrou sem... Eita, passei do lado ali, hein? Nossa, cara. Tá muito rápido. Não, realmente. Tá dando quanto? Tá dando quanto? Tá 260 aqui já, ó. Caramba, velho. Te falei, mano. Eu te falei. Meu, é muito rápido, cara. É muito, muito. Tá muito, muito rápido. Tá maluco. Olha isso. Olha isso, família. Toma, toma. Não, já não tem mais velocidade ali pro velocímetro. Ó, ó, ó. Nossa, vou até segurar. Vou até segurar. Chegamos na cidade. Caramba, caramba. Nossa senhora. Deixa eu já entrar aqui. Família, cê é louco. Tá muito, muito rápido isso daqui. Tá... Ó, nem deu certo. Você viu? Caramba. Qual foi, maluco? Qual foi, velho? Não deu certo. Vamos parar aqui, ó. Vamos encostar aqui do lado aqui. Porque, sério, eu desacreditei agora da velocidade desse carro aqui. Vamos parar aqui do lado aqui. Eita. Ó, deu até uma esquentadinha nele, hein? Família, seguinte. Nossa, até sujou o golfo. Vai ter que até levar pra lavar. Precisa agora de um nome pra esse golfe, tá? Precisamos de um nome aqui pra ele. Comenta aí. Pra pular. Comenta aí qual que deve ser o nome pra esse golfão aqui, cara. Ó, até sujou ele. Ó como é que ficou sujo. Comenta bastante. Bora dar. Bora dar buio nessa nave, Joe. Bora lá. Só bora. Só bora. Só bora, família. Só bora. Só bora. Oh, will you believe? So tell me, oh, will you believe?